Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal ConectiFla, universo rubro-negro do nosso Mengão. Eu sou o PB, professor Pedro Barreto, e venho nessa sexta-feira, 24 de abril, compartilhar uma informação maravilhosa com toda a nação rubro-negra. Pra quem estava com medo de o Jorge Jesus não voltar ao Brasil, não reassumir o Flamengo para esse finalzinho de contrato e uma esperada prorrogação do vínculo contratual, Jorge Jesus de passagem comprada, data marcada, retorna ao Brasil e aqui chega no dia 1º de maio. O voo já está comprado, Lisboa, Recife, Recife, Campinas, Campinas, Rio de Janeiro, e no início de maio Jorge Jesus já está aqui na capital fluminense. Bom pessoal, qual é a nossa expectativa? Que o Jesus chegue no início de maio, mas não vá direto para o centro de treinamento assumir as atividades. É que existe hoje um procedimento padrão orientado pela OMS e que o Brasil já está seguindo, de que pessoas de idade avançada, do chamado grupo de risco, quando chegam de outros países que foram polos de grandes contágios, de grande proliferação da pandemia, façam um isolamento de duas semanas, 14 dias. Então como Jesus já tem uma idade avançada e está vindo de Portugal, Campinas, que foi muito atingido, é provável, não posso garantir isso, mas é provável que ele chegando dia 1º se ambientalize e não se dirija aos treinamentos e ao convívio com os atletas, com a equipe de profissionais. O que em tese só ocorreria a partir do dia 15, completado o ciclo de 14 dias de auto isolamento. E é exatamente aquilo que está sendo programado, o Jesus retomar as atividades com o grupo a partir de 15 de maio. Bom, professor, e quanto ao contrato dele? Gente, penso eu, suposição, que se ele decidiu voltar ao Brasil, não é apenas para cumprir as semanas finais do vínculo. É porque ele está decidido a manter o projeto com o Flamengo, pelo menos até o final desse ano, das competições em andamento daquelas que ele quer buscar, como o Mundial, o que ele já deixou claro várias vezes, que é um sonho dele conquistar o Mundial com o Flamengo, voltar ao Mundial e vencê-lo com esse grupo. Então penso eu, que na chegada dele, em maio, nos primeiros dias, já devem ocorrer as reuniões, as negociações finais, para fazer o ajuste daquilo que está pendente no contrato, os valores, a cláusula de reajuste, a oscilação do euro, a indexação do valor, e enfim, deve ser feita a prorrogação do vínculo. Não sei se até o final de 2020 apenas, ou se já prorrogando até 2021, mas que o vínculo deve ser prorrogado, pelo menos até o final desse ano, acredito que é o que vai ocorrer sem maiores dificuldades, sem maiores surpresas. Tudo bem? Então para você que estava com medo de não termos o míster, aquela especulação, jornais em Portugal que anunciavam semanas atrás que talvez Jesus não voltasse ao Brasil, Jesus voltou, Jesus é rubro negro, o míster é nosso e nós vamos juntos, se Deus quiser levantar muitos canecos. Bem-vindo Jesus, a nação quantos dias para o seu retorno. Vocês que estão aí e ainda não são inscritos aqui no canal, me dá essa moral, clica aí em inscrever-se, faz sua inscrição, deixa o like nesse vídeo, não deixe de dar o like nesse vídeo, você me ajuda muito quando você dá esse like. E se você achou que a informação é boa, foi bem colocada, clique na setinha, compartilhe com os seus amigos em grupos de WhatsApp. Tudo bem? É isso galera, um grande beijo a todos, ótimo fim de semana, saudade do Mengão, alô nação, conexão! Tchau!